Esse é mais um sucesso do Edson Ribeiro A meu corpo aquecer Estou morrendo de saudades Dessa loucura de amor Preciso entender e compreender Com qual razão você me deixou J.S. Paridão, a qualidade dos paridões Sabendo que um dia vai se arrepender Você fica sempre fingindo Coração tá pedindo pra você me ver Eu fico aqui te esperando O tempo todo lembrando da nossa paixão Até já tentei te esquecer Mas eu acho que isso não é a solução Canta comigo aí vai E quando a noite chegar Amor, vou chorar Sem você é impossível viver E falta você aqui E quando a noite chegar Amor, vou chorar Sem você é impossível viver Falta você Aqui, pertinho de mim Pode beber que cerveja é boia Um abração Um abração Ao quiosque da Celuta Meu parceiro John Eu tô morrendo de saudades Dessa loucura de amor Preciso entender e compreender Com qual razão você é impossível Com qual razão você me deixou Não procure outros caminhos Sabendo que um dia vai se arrepender Você fica sempre fingindo E o coração tá pedindo pra você me ver Eu fico aqui Eu fico aqui te esperando E quando a noite chegar E quando a noite chegar Estamos juntos Estamos juntos Estava aí na paredão Em Sistema 4G Estamos juntos Marcelo Wagner Paredão O pai da criança chegou Estamos juntos Pra mais um repertório novo Para a ajuda do Coça Música 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 Música